Ela vai ter que tomar banho comigo? Claro. Meu Deus do céu, é feito! Bom dia, Likehousers! Boa noite, boa tarde, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Mas eu queria falar pra vocês que... Essa semana tá cheio de convidados aqui na Likehouser. E um deles é o João, sabe? João, enfim, o João, o Jão. E, enfim... Eu acho, minha humilde opinião, que a Gle achou bonito. Que a Gle achou estiloso. E aí eu pensei aqui com meus miolinhos, por que não? Por que não? Prender a Gle e o João o dia inteiro junto? Algemado? Então eu fiquei assim com essa tarefa de algemar os dois. E eu vou chamar os dois pra gravar um TikTok. E vou falar que é tipo um desafio. E nesse desafio eles têm que tipo ser algemar. E, enfim, vou desenrolar pra eu conseguir algemar os dois. E quando eu algemar os dois, eu vou falar, ó, gente, é vídeo no YouTube, a câmera tá aqui. Podem viver o dia de vocês algemar. Então basicamente é isso. E vou largar aqui a câmera. Eu vou falar pro Gabriel ficar meio de olho. E fiquem com o vídeo. É um desafio, viu? Então assim, dá uma olhinha pra isso. Então, essa aqui, isso. Peraí. Meu Deus do céu, a gente tá confiando. Tá ligando, né? Que medo. Tá, o desafio é fazer o Gabriel, que vocês vão ter que ficar o dia todo algemado pro YouTube, viu? Beijo. Ah, não. Sério? Eu tenho que gravar. Enfim, bom dia pra vocês. Aqueles bem românticos, assim, passam assim, acho que lá não era isso dela, sei lá. Não. Então, Guilherme, eu como bem devagar, tá? Ai, gente. Depois daqui eu acho que vou cagar, tá ligado? Vou bater no cagão. Ai, que ódio. Um dia de princesa. Era pra mudar a posto, tá ligado? Mas sabe quando você não espera mais nada da vida? Aí você, tipo, tá podo por quê? Ficar preso o dia inteiro com você. É a Guilherme chata, a voz dela é insportável. Foi uma música até cheia de tudo. Quando você falou que comia devagar, mesmo, era real, né? Eu achei que era conteúdo que ele tava fazendo, era real. Agora com uma água. Isso aqui é pior que ficar preso na cadeia, olha isso. Eu vou ficar preso com você, que ela tá sendo difícil pra mim. Você tá abaixando minha autoestima? Porque ela não entende que ela é meu braço esquerdo, aí ela quer ficar passando pra cá. Ah, vamos para achar pra o outro. Para! Vai cair o copo aqui. Vai ter que encher de novo. Eu já encher aqui, se você pegar essa água de novo, eu vou te matar. Eu não quero carregar um corpo morto. Caralho, que pesado, né? Que masoquista. Deixa eu colocar pra você. Pode, sim. Eu não tô aqui pra te impedir. Vai ter o palco logo. Barbecue! O último gole é que ainda é tenso. O último gole tem até dificuldade. Aí não é a pia não, só pôr a pia. Ah, perdão. Acabei de ouvir. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Não é que eu tô pegando o pagão. Pode passar uma água que não vai morrer, não. Porra lá, escovou os bafos, né? Porque ela caiu com o bafo do aglê. É bom que ela se toque e se escova também. Se escova. Se escova. Ei, calma. Já te ligo, porque eu tô engemado aqui. Já pegar o papel de gênio, porque tá batendo. Vontade pra caralho. Que vontade? Eu odeio de cocô. Nem vem com isso. Eu tenho alguma coisa do outro. Vem da perna de mim ou algo do tipo. Com o ganho eu vou ficar sempre segurando a porta 24 horas. Vai. Agora chegou o momento aí. Tirou o bafinho. Só isso de pasta? É, pra não estragar o esmalte do dente. Minha boca diz. Eu tenho leite de contato, e aí? Como que seu dente é falso, vou montar. Vai natural, esquece. Eu quero dar essa. Espera aí, só um pouquinho. Se te machucar, você fala, tá? Vem cá. Ah, é muito ruim com a mão esquerda, velho. Acho que é o primeiro é isso, né? É porque a minha direita é pior. Se o cavalo é limado ou a mão esquerda. Ou tá limado comigo. É verdade, mas eu acho que isso ganha. É o primeiro eu. Não, eu. Não, não, não. Não vai, eu tava dentro da boca. Vai, eu preciso abaixar a mão aqui na água. Ai, que engraçado. Ai, que nojo. Ai, vem com a mãozinha, assim. Eu tô com a mãozinha. Ai, eu sei que ela é boa. Ai, é. Eu fiquei nicha, ué. Vai falar que eu quero cagar, pô. Não, não, véi. Não, eu vou cagar, eu não sei. Eu tô falando zero. Ainda, eu tô muito. Aquele que eu acho que... Ah, não viaja, não, eu tô filmo. Não, não, jovem, dá. Não vai fazer isso, não. Ah, não, véi. Não, não, não. Não, não pode, não. Não, mentira. Eu tô com a mãozinha. Eu vou... Ah, pá. Não olha pra trás. Não olha pra trás. Ele tá falando sério. Ai, que nojo, véi. Vem, você já... Que? No vídeo de aula, eu não faz isso. Eu não preciso ter isso. Você tá cagando de ver, deve ter fundido. Não. Vocês são mentiras. Para de falar, Cans. Ai, que nojo. Eu vou olhar pra cá. Eu preciso me concentrar. Fica aqui. Ué. Vem, eu vou olhar. Ai, eu vou dar uma hora. Eu acho que é suelo. Eu adoro. É o único abuso. Ah, se cagou de ver, ela já começa a feder. Ai, meu Deus, eu tenho nojo de cocô dos outros. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Não, você não pode tirar a mão por ali. Nossa, eu não tô fazendo isso, não. Você não tá fazendo isso, não. Você não tá fazendo isso, não. Eu vou ter que ir a passar por essa situação. Eu vou ter que ir a passar por essa situação. Eu vou ter que ir a passar por essa situação. Que? Vê se tá chorando. Ó, ó, ó. Fula pra lá. Ó. Ai, que ódio. Nossa, se eu fizesse de verdade ir pra cá. Foda lá. Você vai arrancar meu braço. Eu tô querendo uma tabuniada. Eu não quero mais. Oh, hello, Brasil. Acabei de cagar em Brasil. Almoçar, né? Deu fome, né? Almoçar, né? Sai, Flá. Ai, que nojo. Então, galera, estou agora aqui no Almoço Romântico. Gostou até qualquer coisa pra mim. Bom é que eles nem avisem. Eles só começam e a gente vê. É. Não, você tá aqui. Tudo lá na câmera. Oi, nao, de um ex. Onde você vai, de um sonho lá. Nossa, o chifre da mãe. Eu fui sedenta. Nossa, eu morro de fome. Vai, vai, vai. Nossa. Ai, meu coração. Não tira só o gênero. Deixa eu dar pra você a palavra. Enfim, te alimentar. Novo. Tudo que vai, volta. Universo. Gabriel, pelo amor de Deus. Você já apareceu. Gabriel, ele tá querendo tomar banho faz tempo. Eu quero tomar banho. Tipo, agora tá bom. Já chega, já. Já foi, já. Literalmente. Aí, foi 20 horas já. Não, 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 não. 24 horas e 24 horas. Como que eu vou tomar banho assim, Gabriel? Não, Gabriel, não. Comenta aí, Glê, por 24 horas. Ela vai ter que tomar banho comigo? Como? Tipo, real? Eu acho que tem que tomar banho também. Então, eu acho que tem que tomar banho mesmo. Olha eu, vendo a Glê tomar banho. Ai, que ódio. Esqueça, papai. Vai tomar uma ducha. Eu não vou tirar a roupa, não. É, vai tomar banho como? De... Não sei. Ai, que ódio. Vai tomar banho comigo. Vai tomar banho junto, né? Ai, que ódio, velho. Capitinha tá solto. Esquece. Teve, espectadores, foca em mim. Não olha atrás. Foca em mim. Ai, gente, eu não tô... Vai pegar essa bota aqui, pelo menos. Ai, que ódio. É, galera, que vídeo bom. Meu Deus do céu, é feito. Para. Como que você... Véi. Vai. Pera aí. Ai, que acima. Ó, você não vai olhar, velho. Eu não vou olhar. Não olha, tem que ter respeito. Se você olhar, você vai copar todos os vídeos de Kik Tok e ele em três dias. Ixi, pode ter certeza que eu não vou olhar. E aí, galera, se tiver 200 mil likes, a próxima vez eu olho. Olha, amigo, é bom. Que às vezes o chifre influencia e não vai ser por mim. Ô, Gu. O que que tá acontecendo? Ó, lá. Aí, eu não vou ir com isso. Ó, eu não vou olhar. Ela tá tomando banho algemada comigo. Eu tô, né? É isso que é o foda. Ô, você viu o que tá acontecendo aqui? Não, o que tá acontecendo aqui? É a beita tomando banho algemada com o João. Sério? Pra que você não aproveita e tomou banho já? Véi, por que esse banho tá dando um aparelho? Gente, eu tô limpando esse barco daqui. Fala, velho. Deixa eu entrar pra entrar aqui. Eu vou te dar uma balada na cabeça daqui a pouco. Ó. Oi, meu Deus do céu. Tô da uro. Vou te ensinar como colocar carros algemado. Meu Deus do céu, vai virar um balão. Acho que vai dar. Aí tá errado, gente. Não, mas eu acho que... Guilherme, me ajuda. Vai, você não me pediu ajuda? Eita! Tá indo, bro. E agora, Brasil? Aí. Meu Deus do céu, é uma luta. Consegui, galera. Só eles. Meu Deus do céu, aqui, ó. Calma, agora vamos pegar um short. A gente vai ser querido. O short é fácil, você vai fazer assim, hein? Nossa, eu não sei como ela vai achar alguma coisa. Pronto. Olha a língua, a língua do... Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Aí aqui, tipo, é de boa, né? Tipo, você só tem que abaixar. É, galera. Vocês para de ser assim. Eu sei que vocês querem que a câmera caia, a toalha caia, mas para. Isso não é bom. Faz mal pra mim. Mas ela tá, gente, eu tô pegando o jeito já de viver a Germada, né? Porque ele é um dia inteiro. Será que ela quer viver a Germada comigo? Será? Ai, famosa. Então é isso, galera. Agora eu vou dormir com a minha pretendente. O quê? Acho que não vai ter que dormir assim, ó. Com o braço ficar bom. Vai, vai pra lá. Faz o meu quarto mesmo? Calma. Que que você tá fazendo? Não sei, vai. Você tá fazendo, cabecinha de velho. Gente, eu vou ter que dormir de calça mesmo sem tomar banho. Não quer passar pelo que eu passei, né? Porque foi triste. Se vem que eu apoio você, toma banho. Toma cachorro. Deixar muito like e a próxima. Você vai dormir fedorento do meu lado? Aí, mas eu vou dormir fedorento mesmo. O dia inteiro. Me esqueça. Hashtag JoãoFedorento. Ai, que ótimo. Mas, enfim, galera. Então é esse o vídeo. Esse foi o vídeo. Ai, cara, eu quero dormir. Tá bom, chega. Eu já falei, é só o vídeo de 700 vezes. E aí não sai, véi. É 24 real. A câmera não te escruda, Dani. Que raiva, véi. Meta de like nesse vídeo. Vai, vai, vai. Não te caro. 700 mil, tá de boa, eu acho. Vai, um milhão de likes. Tá. Eu sei que vocês gostam. Vai ter estourado. Um milhão nos stories. Eu vou dormir com a câmera gravando na minha cara, tá vendo? É isso. Tchau, Gabriel. Não puxa com o braço. Eu vou... Eu vou... Tchau, tchau.